Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra você como é que eu faço pra dobrar e pra guardar minhas roupas de ginástica Top, camiseta, regata, shortinho, sainha, leg, corsário, tudo isso que às vezes fica ali uma baguncinha no armário Esse é um collab com o Viver Junto Eu sou Denise Cacedoni, do Portal Fica em Forma Roda a vinheta! E aí, tudo bem com você? Hoje eu vou mostrar como é que eu faço pra dobrar e pra guardar as minhas peças de roupa de ginástica Os tops, as camisetas, regatas, leques, calças corsário, shortinhos, sainhas e tudo mais Que quando a gente olha, tá aquela bagunça dentro da gaveta E você já não sabe mais como é que vai fazer pra pegar quem que vai com quem, aonde que tá o que Comum até às vezes, perder alguma coisa ali E quando você lê, você fala, nossa, onde será que tava aquela chatinho, aquela açaí, aquela calça que eu não uso há tanto tempo Então depois de fazer vários testes, de guardar as roupas de formas diferentes Eu cheguei num resultado que pra mim foi muito prático E é isso que eu quero dividir com você Mas antes de começar, eu queria pedir pra você que ainda não se inscreveu no canal Pra correr e se inscrever agora Corre, se inscreve Clica no sininho pra receber as notificações Porque assim, você fica sabendo de todas as novidades que eu vou clicar por aqui Se ficar com alguma dúvida, coloca nos comentários Se você tiver também alguma sugestão Se você guarda suas roupas de ginástica de uma forma diferente Conta aí embaixo pra gente Já pensou que legal você ajudar as outras pessoas E ajudar a mim também, mostrando um jeito diferente aí de guardar as coisas De uma forma que eu não tenha pesquisado, não tenha tentado ainda Eu acho super legal, tu coloca aí embaixo Se você curtiu esse vídeo, deixa um joinha aí embaixo Porque isso ajuda no crescimento do canal Ajuda a levar esse vídeo aí pra muitas pessoas que têm interesse por esse assunto Que querem aprender aí como organizar a gaveta ou as gavetas de roupa de ginástica Vamos lá, dobrar a regatinha Você vai colocar a regatinha com a parte da frente virada pra baixo E a gente vai fazer um retângulo Eu já venho falando nisso desde os outros vídeos Tem o vídeo da dobra da camiseta que eu mostrei essa mesma regata lá Aliás, se você quiser aprender como dobra a camiseta Dá uma olhada nesse vídeo, vou deixar a referência aí em cima Vai pegar essa parte aqui de cima da regata E dobrar até aqui a parte da cava da blusa Lembra sempre que a ideia é a gente fazer um retângulo Dobra aqui até o meio Trago o outro lado até o meio Vou dobrar essa parte pra cá, ó E vou usar uma técnica que chama envelopamento Eu vou enfiar a parte de baixo da camiseta aqui dentro, ó Ajeitando bem direitinho com a mão E aí eu tenho a regata dobradinha, prontinha, presa Posso jogar pra cima e ela não desmancha, não bagunça mais dentro da gaveta Vamos olhar o próximo Como é que a gente dobra? Top Tem um top aqui Vou colocar esse top também virado com as costas pra cima Vou dobrar ele aqui na lateral, ó Dobro a outra lateral E vou fazer a mesma ideia da camiseta, ó Dobrei aqui, pego as alças do top e enfio aqui dentro Fazendo essa técnica de envelopamento Tá? O top tá prontinho, dobradinho Vamos pro próximo Saia short, ó Uma sainha com um shortinho por baixo Então vou pegar a sainha Arrumar ela bem direitinho O shortinho que tá por dentro E vou virar ela ao contrário Vou virar com a parte de trás para cima Eu vou dobrar então a sainha aqui até o meio E vou puxar essa pontinha pra dentro Pra ir formando o retângulo Vou fazer do outro lado a mesma coisa Trago ela pra cá E dobro aqui pra formar o retângulo Vou virar esse cos aqui pra dentro Vou pegar toda essa parte aqui de baixo Que sobrou da sainha E enfiar aqui dentro, ó Fazendo igual a gente fez com a camiseta Igual a gente fez com o top Naquela técnica que se chama, né? Técnica de envelopamento E a sainha tá bem guardada Vou mostrar agora uma outra forma de dobrar Pra quem gosta de guardar os conjuntinhos juntos O top com a sainha, o top com o shortinho, com a leg Eu não costumo guardar dessa forma Mas há quem goste Vamos colocar aí a sainha de novo Virada com a parte de trás pra cima A gente arruma o top junto A ideia é a mesma da dobra do pijama Que eu vou deixar o link aí em cima, né? Pra vocês E aí então vou trazer aqui, ó Um lado Arrumo direitinho Aqui O outro lado Vou jogar essa parte aqui pra dentro agora E vou dobrar no meio E tá pronto pra eu colocar no guarda-roupa O top com a sainha de conjunto Essa é uma outra forma de guardar Vamos olhar o próximo? Eu tenho aqui então Um shortinho E a gente vai dobrar assim, ó Vou deixar o shortinho virado agora Diferente dos outros Com a frente dele virada pra mim Pego aqui No cavalo Eu arrumo bonitinho, né? Vou pegar no cavalo Juntar E trazer esse cavalo aqui pro lado, ó Trouxe pro lado Tanto faz o lado Tá? Trazendo pro lado Dobrei o shortinho Então no meio Lembra da história do retângulo? Agora eu já tenho aqui um retângulo Vou dobrar o coso aqui pra dentro E toda essa parte Vou enfiar aqui pra dentro do shortinho Fazendo aquela técnica Que eu já mostrei aqui pra vocês De envelopamento O shortinho está dobrado pronto pra ser colocado dentro da gaveta Vamos pro próximo? É assim que eu dobro as minhas calças Tanto faz a calça Eu peguei aqui uma leg Mas eu faço isso com as corsário Eu faço isso com as calças bailarina Você vai colocar a calça com o lado virado O lado da frente virado pra cima E puxar aqui, ó O cavalo da calça pra cima E dobrar ele pra lateral As pernas, olha Puxei um pouco pro lado pra dar pra ver Elas estão juntinhas Então eu vou dobrar aqui pra encurtar As pernas Você vai dobrar isso quantas vezes forem precisas Dependendo do tamanho da calça Então na corsário você vai precisar fazer menos vezes Tá? Na leg eu preciso dobrar aí duas vezes Feito isso Eu vou dobrar isso aqui agora no meio Arrumei bem bonitinho Trago o cos da calça pra cá E vou fazer mais duas dobras, ó Uma E a segunda já enfio aqui pra dentro Do cos da calça Naquele sistema de envelopamento A calça tá dobradinha Não desmancha E é dessa forma que eu guardo as minhas calças Eu vou mostrar uma outra forma de dobrar a calça de ginástica Você pode usar pra outros tipos de calça também, né? Não é uma forma que eu use Mas vou ensinar aqui pra vocês Então pega a calça E dobra ela no meio Com a calça dobrada no meio Você vai pegar a perna que tá aqui por cima E trazer ela numa diagonal E deixa aqui Começa a enrolar essa calça a partir aqui do cos Vai enrolando ela Seguindo aqui a lateral Até O final aqui, né? Do outro pé Segura Essa parte aqui Que é aquela Aquela perna que a gente dobrou na diagonal Deixa eu virar aqui Você vai enfiar a mão aqui por dentro Segurar a calça E virar Do avesso, ó Fazendo um tubinho Da calça Ela virou, ó Um tubinho E você vai guardar ela Enroladinha assim Eu não gosto de guardar assim Eu acho que faz mais volume Eu acho que me dificulta Olhar Mas dependendo Se você guarda, por exemplo Tuas calças numa prateleira Essa pode ser uma forma melhor Do que aquela forma que eu uso Porque eu guardo em gaveta Fica então a dica E aí, curtiu o vídeo? Se curtiu, deixa um joinha aí embaixo Porque isso ajuda no crescimento do canal Ficou com alguma dúvida Ou tem alguma sugestão Coloca aí embaixo nos comentários Porque eu sempre respondo Se ainda não se inscreveu no canal Corre, se inscreve E clica no sininho Para receber as notificações E ficar por dentro De todas as novidades Que a gente publicar por aqui Um abraço E até a próxima